Olá pessoal, Fábio aqui, canal do Lado de Cá, com mais um vídeo rapidinho pra poder fazer um update aí pra vocês sobre os desdobramentos daquela caravana, daquele vídeo que eu fiz, o meu vídeo passado, sobre a caravana que saiu de Honduras, que entrou na Guatemala, que atravessou aos socos e pontapés a fronteira da Guatemala com o México, e depois continuou em direção à fronteira México-Estados Unidos, e pelo que me parece vão tentar também atravessar aos socos e pontapés aí a fronteira México-Estados Unidos. Então eu vim aqui pra fazer um update pra vocês, porque muita coisa aconteceu, tem alguns desdobramentos novos, e como eu percebi que vocês tiveram um interesse muito grande no assunto, eu acho que é tema pra vídeo. Então vamos lá. Aonde que tá a caravana? A caravana hoje tá em Guadalajara. Eu vou colocar um mapa aqui pra vocês, pra vocês verem que ela saiu de Honduras, e ela saiu de Honduras e ela foi subindo meio ali pelo meio ali, foi até a cidade do México, e uma coisa interessante aconteceu. da cidade do México, ao invés deles continuarem ali pelo lado direito, que é o ponto mais próximo dos Estados Unidos, né, que é o Texas, pra cidade do México, ao invés deles continuarem naquela direção que eles estavam indo, eles começaram a ir mais pra esquerda. Por quê? No vídeo passado eu falei, até uma inscrita minha, que também é amiga, ela me mandou uma mensagem sobre isso, porque no vídeo passado eu falei, os Estados Unidos também vão proteger a fronteira da Califórnia. E as pessoas falaram assim, mas, pô Fábio, mas a Califórnia não faz sentido, porque é tão longe o México, mas a Califórnia é um estado democrata. Então, essencialmente, essas pessoas que estão caminhando em direção aos Estados Unidos pra pedir exílio político, eles vão, eles têm a tendência de ir mais pro lado da Califórnia, porque eles sabem que eles vão conseguir uma benção maior na Califórnia do que eles conseguiriam no Texas. Então, as áreas que estão sendo reforçadas pelos Estados Unidos, pelo governo americano, é Texas, Arizona e Califórnia. Então, você já vê aí pelo mapa, porque o Departamento de Segurança americano, eles têm um mapa da progressão dessa caravana, você vê que eles começam a ir ali na área, numa vertente à direita, até a cidade do México, e depois da cidade do México eles começam a se mover mais pra esquerda, dando indicações que talvez eles comecem a se mover em direção à Califórnia. E uma coisa muito interessante que aconteceu, foi noticiado ontem, na verdade, aqui nos Estados Unidos, é que os primeiros grupos da caravana já chegaram na fronteira americana. Só que eles não estão noticiando assim, ah, algumas pessoas da caravana chegaram. Não. O grupo LGBTQ+, que tem várias letras ali, o grupo LGBT da caravana já chegou na fronteira. E isso é normal, porque não sei se você se lembra, se você viu o meu vídeo anterior, que eu falei que existia um viés esquerdista, que talvez existe a possibilidade de que George Soros está por trás de tudo isso e tudo mais, eu falei que isso possivelmente poderia ser uma tática política de esquerda. E muita gente caiu de pau matando, falando assim, ah, Fábio, mas nem tudo é política. Bom, nem tudo é política, com certeza. Porém, porém, uma das táticas que a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, e até no Brasil mesmo, da esquerda, que é uma tática marxista que todo mundo conhece, é aquela divide and conquer, que é dividir e conquistar. Então, o que acontece? Eles dividem os grupos em grupos pequenos, em grupos bem específicos, que nem nesse caso o LGBT, ou LGBTQ, e eles conseguem controlar esses grupos de uma maneira um pouco mais fácil pra poder conseguir o que eles querem. Então, como que tudo isso se aplica aqui, né? Que é um negócio meio estranho. Como que tudo isso se aplica? É o seguinte, se os Estados Unidos, que nem o grupo LGBT, se todo mundo caminhasse junto, se toda essa marcha, se toda essa caravana caminhasse junto, e chegasse na fronteira, e os Estados Unidos proibissem essas pessoas de entrar, seria os Estados Unidos protegendo a sua fronteira, como é de direito dele. Porém, agora, como chegou o grupo LGBT? E eles tentam entrar, e os Estados Unidos proíbem, não é mais os Estados Unidos protegendo as suas fronteiras contra os imigrantes da caravana. Não, é os Estados Unidos que não estão aceitando os LGBTs. Dá pra criar uma agenda política total em volta disso. E dali um pouquinho vai chegar outros grupos. Vai chegar um grupo religioso, vai chegar um grupo social, talvez esse grupo, o grupo, a caravana maior, se disperse em grupos de negros, em grupos de... de... xiitas, sunitas, e isso e aquilo, e judeus, muçulmanos, e vão chegar em grupos. Por quê? Porque cada vez que os Estados Unidos proibirem a entrada desses grupos, não é os Estados Unidos protegendo as fronteiras, mas é os Estados Unidos indo contra esses grupos. Então acaba criando um viés político nessa... que vai muito além de se proteger. Agora eles estão colocando os Estados Unidos frente a frente com cada grupo. E isso é uma tática muito usada aqui, muito usada no Brasil. Sempre que tem protestos contra o governo, geralmente não são um protesto da população inteira junta, é o protesto LGBT contra o governo, é o protesto dos negros contra o governo, é o protesto dos católicos, é o protesto dos evangélicos, e fica muito mais fácil colocar o governo contra um grupo do que o governo contra a população. Então... E é lógico, né, que é muito mais fácil criar compaixão em outras pessoas quando o problema é apresentado dessa maneira. Mas vamos continuar pra não ficar muito longo esse vídeo. Mas daí você pode me perguntar, mas, Fábio, qual é o motivo de um grupo LGBT se formar pra poder ir pra Califórnia pra poder pedir o exílio político? Porque, não sei se você sabe, mas existe uma lei aqui nos Estados Unidos que dá exílio político pra homossexuais. Então, eu conheço pessoas que se mudaram pra Califórnia por causa disso, eles... não exatamente por causa disso, mas eles moravam em um país aqui da Costa Leste, um país... um estado aqui da Costa Leste, e se mudou pra Califórnia, e depois que chegou na Califórnia, ele é homossexual, ele pediu exílio político por ser homossexual, ele veio do Brasil. Eu não sei exatamente qual foi o caso dele, mas ele conseguiu, ele já tá com documentação na mão e tudo mais, pedindo o exílio político por ser homossexual. Então, pra eles, pro grupo, é vantagem se apresentar como um grupo, ao invés de se apresentar como o grupo da caravana que saiu de Honduras e isso e aquilo, não, o grupo de homossexuais que tá pedindo exílio político. Pra eles é um pouquinho mais de vantagem. E qual que é a posição do governo? Qual que é a posição do governo hoje a respeito disso, né? Então, o governo mandou... Ele falou que ia mandar até 15 mil tropas até a data da chegada que tá prevista aí pra dentro desses 30 dias. Ele ia mandar até 15 mil tropas. Até agora, eles mandaram 5 mil soldados pra fronteira ali do Arizona, do Texas. E o que esses soldados estão fazendo? Bom, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Newsweek, essa semana, eles publicaram um documento falando que eles tiveram acesso a esse documento top secret, esse documento classificado. E nesse documento tá escrito que esses soldados foram enviados pra fronteira com armamento bélico, com munição, com bala, vamos colocar com bala, né? Com revólver, fuzil e tudo mais. Armamento de guerra. Porém, o governo não confirma e nem nega. Porque, geralmente, a não ser que seja uma guerra declarada, uma guerra declarada, os soldados americanos, eles não têm o direito de prender ou imobilizar qualquer pessoa na fronteira. Mesmo que eles estejam na fronteira, eles não têm o direito, por lei, eles não têm o direito, a não ser que esteja uma guerra declarada, que seja uma ameaça contra o país, eles não têm o direito de engajar o suspeito, vamos colocar assim, né? Então, quem que tem o direito? São só os oficiais de fronteira e os oficiais de fronteira, eles que são os que vão prender, eles que são os que vão os que vão deportar e tudo mais. Na verdade, os soldados americanos, eles só podem nem andar armado na fronteira, eles estão podendo, eles só podem andar armado para proteger a base onde eles estão, que são os policiais do exército, policial da aeronáutica e aquilo, mas eles não podem sair daquela área armada, a não ser que eles sejam oficiais e tudo mais. Então, quem vai estar prendendo e deportando, na verdade, se essa lei continuar, se não for uma guerra declarada e isso e aquilo, vai ser os oficiais de imigração e eles estão acostumados, eles geralmente, acho que no mês de setembro, se eu não me engano, eles prenderam e deportaram praticamente, se eu não me engano, 1.500 pessoas por dia, por dia, tentando entrar na fronteira dos Estados Unidos. Então, eu imagino que até o governo vá mandar um reforço de oficiais de imigração para a fronteira de Border Patrol, de Patrulha de Borda, de fronteira, para... da fronteira... da fronteira...